Música Jerusalém é a cidade que o meu Jesus foi preparado Nesta cidade, se Deus quiser, eu quero morar Que alegria vai ser para os crentes, quando Jesus manifestar Porém subindo para as alturas, para morar no santo lugar De toda parte, de todas nações, os crentes subindo para a mansão Por que pra sempre vamos morar, livre de toda condenação Glória, aleluia, glória, aleluia Naquele dia nós vamos dar Quando o Senhor, a sua igreja, vim buscar Glória, aleluia, glória, aleluia Naquele dia nós vamos dar Quando o Senhor, a sua igreja, vim buscar Jerusalém é a cidade que o meu Jesus foi preparado Nesta cidade, se Deus quiser, eu quero morar Que alegria vai ser para os crentes, quando Jesus manifestar Porém subindo para as alturas, para morar no santo lugar De toda parte, de todas nações, os crentes subindo para a mansão Onde pra sempre vamos morar, livre de toda condenação Glória, aleluia, glória, aleluia Naquele dia nós vamos dar Quando o Senhor, a sua igreja, vim buscar Glória, aleluia, glória, aleluia Naquele dia nós vamos dar Quando o Senhor, a sua igreja, vim buscar Música Música